Bem-vindos a mais uma edição de Palavra de Presidente. Hoje estamos na Póvoa da Unhoso, na terra de Maria da Fonte. Nas últimas eleições autárquicas, Frederico Castro, do PS, com 47,8% dos votos e 4 mandatos, conquistou a Câmara ao PSD, que obteve 46,3% dos votos e 3 mandatos. Na noite eleitoral terá sido, porventura, a grande surpresa no distrito. Frederico Castro está agora a cumprir o seu primeiro mandato à frente da Câmara Municipal da Póvoa da Unhoso. Bom dia, Frederico Castro. Começo por perguntar-lhe como é que tem sido a gestão desta autarquia, uma autarquia onde o Presidente tem a Câmara controlada, mas, por outro lado, na Assembleia Municipal existe uma divisão de forças entre as duas principais forças políticas, ali com o CDS, a servir um bocado fiel da balança. Bom dia e, antes de mais, agradecer a vossa iniciativa e a disponibilidade para ouvirem, numa entrevista, o Presidente de Câmara e, no fundo, dar esta visibilidade à Póvoa da Unhoso e ao trabalho que nós estamos a fazer neste mandato. É verdade que temos um contexto político diferente daquilo a que estávamos habituados ao longo dos anos, porque temos uma maioria na Câmara Municipal diferente da maioria que temos na Assembleia Municipal. E eu diria que, com o passar dos meses, temos vindo a conseguir estabilizar e normalizar a relação entre os eleitos da Assembleia Municipal e aquilo que é o projeto político do Partido Socialista no Conselho da Póvoa da Unhoso neste mandato. E isso decorre muito também do diálogo, da compreensão entre as partes. E é também fruto, diria eu, da necessidade que nós temos de dar tempo ao tempo. O início do mandato, quando existe uma transição como aquela que aconteceu na Póvoa da Unhoso, é naturalmente um início sempre mais atribulado, em que quem ganha as eleições está também a habituar-se e a adaptar-se a um novo contexto e, portanto, a fazer também algumas mudanças e algumas alterações que decorrem naturalmente dessa realidade. E quem era, então, poder e passa a ser oposição, também precisa do seu tempo para poder compreender melhor e encaixar melhor essa nova realidade. Isso já aconteceu com o Partido Socialista em tempos também, portanto, eu compreendo esse contexto e entendo que todos precisaram de um tempo para compreender melhor também e adaptar-se melhor à nova circunstância autárquica. Mas hoje posso dizer que temos uma relação estabilizada com as várias forças políticas, com os seus presentes de junta, que têm um papel muito importante na Assembleia Municipal e com quem temos vindo a trabalhar de uma forma leal e aberta. Só para dar um exemplo, nós preparámos o Plano em Orçamento de 2023, ouvindo todas as juntas de freguesia e os investimentos que estão sinalizados e priorizados nas freguesias foram todos eles consensualizados com as juntas de freguesia, o que não parecendo nada de extraordinário é, do ponto de vista comparativo, extraordinário, porque no passado nem sempre foi feito assim e, portanto, sendo feito assim hoje, tem esse cariz de diferença, de mudança, digamos assim. Por isso posso compreender que no início foi difícil, mas agora está a conseguir cumprir aquilo a que se propôs no programa eleitoral? Nós agora vamos imprimir uma nova dinâmica no trabalho que estamos a fazer neste segundo ano, porque o primeiro ano foi um ano não só de adaptação, mas de projeção daquilo que é a estratégia para o mandato, mas também, digamos, de regularização de compromissos da autarquia. Há compromissos da autarquia que não estão dependentes dos ciclos eleitorais, há compromissos que nós, entre aspas, herdamos e que temos de satisfazer e de resolver. Este primeiro ano foi um ano que teve essa característica. Nós tivemos de honrar compromissos na ordem dos quase 2 milhões de euros que transitavam do mandato anterior, que tinham a ver com a atividade do município durante o ano de 2021. Tentámos ainda renegociar esse prazo com a ajuda da Assembleia Municipal, isso não foi possível e, portanto, esses compromissos tinham que ser honrados e liquidados até 31 de dezembro de 2022 e foram liquidados, como não podia deixar de ser. Naturalmente, a nossa capacidade de intervenção no terreno no primeiro ano não foi aquela que nós desejávamos que pudesse ser, mas ainda assim fizemos um trabalho que eu considero importante, não só de preparação, mas de resolução de problemas também, porque nem todos os problemas dependem da capacidade financeira. Há muitas vezes questões que fazem parte do nosso dia-a-dia e situações com que nos deparamos que dependem mais da atitude que temos perante elas do que propriamente dos meios que temos à disposição. Portanto, no primeiro ano resolvemos muitas situações que estavam pendentes há demasiado tempo e já fomos dando este sinal de mudança e de, digamos, de introduzir a nossa marca na gestão autárquica, não querendo fazer aqui uma análise, mas introduzir a nossa marca na gestão autárquica, isso já foi notório no primeiro ano, este segundo ano já temos outros meios, não só do ponto de vista do orçamento municipal, mas também tendo em conta que decidimos contrair um empréstimo que nos vai ajudar a imprimir outro investimento, outra capacidade de investimento no terreno para entrarmos numa segunda fase de resolução de, aí sim, questões que dependem mais do investimento, da capacidade financeira para fazer investimento no terreno e, portanto, isso vai ser conseguido neste segundo ano de mandato. Deixando esta parte política e que passou tão bem para a parte social, eu pergunto-lhe, o Censos demonstrou, no último Censos, que houve uma diminuição da população, uma ligeira diminuição da população residente e sabemos que um fator importante para fixar a gente é a empregabilidade. E eu pergunto-lhe o que é que a Câmara Municipal da Póvoa de Anjos está a fazer, ou pretende fazer, exatamente, para fortalecer o emprego no Conselho. Bom, eu acho que nós temos de encarar o emprego, muitas vezes fala-se do emprego do ponto de vista do que é o desemprego e as políticas para os desempregados. Nós temos de encarar, e temos-lhe feito, encarar as políticas de empregabilidade, o termo está correto, empregabilidade, de forma mais transversal. Por exemplo, criámos um gabinete de apoio à empregabilidade neste mandato que tem o objetivo de receber candidaturas ou receber a disponibilidade das pessoas que, estando ou não desempregadas, tenham a vontade ou a necessidade ou a ambição de seguir outro percurso profissional. No caso dos desempregados, encontrar uma oportunidade. No caso daqueles que estão empregados, mas que possam nos sentir completamente realizados do ponto de vista profissional, percebermos o perfil que têm, a formação que têm, a expectativa, a ambição que têm em termos de saída profissional. No fundo, perceber qual é a vontade dessas pessoas. Num segundo momento, cruzar essa informação com a informação que nos vai chegando no dia-a-dia, no gabinete de apoio à iniciativa empresarial, à economia empresarial. Portanto, aos empresários. Cruzando essas duas informações, podemos promover algumas iniciativas, como fizemos, por exemplo, no início deste ano, na primeira semana de janeiro, em que tivemos uma iniciativa na praça, chamada Mercado das Oportunidades, que em 48 horas juntámos 17 empresas ou instituições do Conselho, IPSS, por exemplo. Nessas 48 horas foi possível apresentar 78 ofertas de emprego e foram entregues 204 currículos, 204 currículos para essas 78 ofertas de emprego. Tudo isto em 48 horas. no primeiro mercado das oportunidades. Foi a primeira vez que isso foi feito na Pobla de Leão. Temos no dia 3 de fevereiro, visita do Ministro do Ambiente, com quem vamos precisamente debater um problema crónico, que é para nós uma das grandes prioridades para este mandato e para os seguintes. Os agentes políticos que sejam eleitos em 2025, sejam estes ou outros, devem dar continuidade, na minha opinião, a esse trabalho, que é combater o desinvestimento na rede de saneamento. O nosso Conselho tem 53% de taxa de cobertura de saneamento. Ora, nós já estamos na terceira década do século XXI. Portanto, não estamos em tempo de discutir, não deveríamos estar em tempo de discutir necessidades tão elementares como uma rede de saneamento que tem em Braga 100% de cobertura e que tem em Guimarães 97% ou 98% de cobertura. O saneamento básico foi também anunciado como uma das suas prioridades para este ano, não é? Também. Esta cobertura, dizia há pouco, Presidente, é uma cobertura de... 53%. Cobertura do Conselho, 53%. E anunciou 450 mil euros de investimento nesta primeira fase. Será suficiente para o que falta fazer? Não, é claramente insuficiente. Nós vamos fazer um investimento de 450 mil euros nesta primeira fase, fruto de um financiamento que fizemos, que vai tocar várias áreas e várias necessidades que temos no Conselho, o investimento não vai ser só de 450 mil euros. É uma primeira fase de investimentos, não é? E vamos direcionar uma parte do Orçamento Municipal para esse investimento também, mas vamos acrescentar 450 mil euros ao investimento que vamos fazer de saneamento durante o ano de 2023. Nós precisamos de um investimento a rondar os 16 milhões de euros para conseguir atingir uma taxa entre os 85% e os 87%. E o nosso plano passa por criar as condições e encontrar os mecanismos de financiamento para poder assegurar essa progressão em termos de cobertura de saneamento do Conselho da Pouba de Lanhoso até 2029. Até 2029. Aliás, temos feito já todo um trabalho de estudo, juntamente com as águas do Norte, com os técnicos da Câmara Municipal, com as águas de Portugal também, que culmina precisamente na visita do Sr. Ministro do Ambiente e do Secretário de Estado do Ambiente no dia 3 de fevereiro à Paula de Lanhoso, que é mais um passo no sentido de nós conseguirmos desbloquear, digamos assim, esta situação e podermos imprimir outro tipo de investimento na resolução deste tipo de problemas. Nós não podemos aceitar que a Pouba de Lanhoso continue a ser um Conselho onde, em muitos dos casos, as pessoas precisam de resolver por si próprias, com os métodos que são tradicionais, e este tipo de problemas. Portanto, se por um lado temos uma rede de abastecimento de água que já está perto dos 100%, estamos a 96%, 97%, ainda há muito a fazer em saneamento. E eu acho, já agora, sobre isso, eu acho que há uns anos atrás, há umas décadas atrás, existia este preconceito na cabeça dos autárquicos, não estou a dizer da Pouba de Lanhoso, mas dos autárquicos no geral, que o investimento em saneamento era um mau investimento, porque depois gastava-se o dinheiro em alguma coisa que ficava enterrado, que não ficava à vista das pessoas, e o juízo político que as pessoas pudessem fazer poderia ser prejudicial aos autárquicos. Primeiro, eu acho que o nosso eleitorado já não pensa dessa forma. E eu acho que o eleitorado da Pouba de Lanhoso, em concreto, deseja muito ver este problema resolvido. Mas a decisão não está tanto relacionada com isto que eu acabei de dizer, ou não está tão relacionado com aquilo que possa ser a visão dos habitantes, embora eu esteja convicto que a sensibilidade é já outra, mas está isso sim mais relacionado com aquilo que eu acho que deve ser um conselho contemporâneo, com uma lógica urbana, com uma visão para médio e longo prazo de modernidade, e que cria as condições de atratividade das pessoas, das famílias, das empresas, todo tipo de atividade empresarial, mas não só de fixação das pessoas que cá temos, respondendo parcialmente à sua questão em relação à questão dos censos, embora tenhamos tido uma ligeira descida relativamente aos censos anteriores, mas também de atração de novos habitantes, atrair novos habitantes. Nós estamos aqui muito perto, de facto, da sede distrito que é Braga, e Guimarães também, mas no caso concreto de Braga existe uma interação muito forte com Braga no dia a dia, e a Póvoa de Lanhoso tem de se preparar durante estes anos para poder ser uma boa solução, não só do ponto de vista da habitação, mas do ponto de vista empresarial, uma boa solução para quem, conhecendo a realidade de Braga, sinta aquilo que já se vai sentindo, que Braga está muito saturada, está muito sobrecarregada e está cada vez com menos soluções, o que se calhar pode ser visto como algo positivo para a cidade de Braga, com certeza que sim, mas tem de ser visto também encarado como oportunidade para determinados concelhos que estão aqui no território limítrofe com a sede distrito. E, portanto, eu acho que aqui a Póvoa de Lanhoso tem de se preparar, já está a fazê-lo e tem de se posicionar para poder beneficiar, digamos assim, dessa oportunidade e atrair pessoas para o nosso território, atrair investimentos. Nesse caminho, Presidente, de atrair e de fixar população, população ativa aqui na Póvoa, portanto, anunciou há pouco a questão dos incentivos fiscais para os jovens casais e também o reforço da verba de apoio às rendas. Estamos no caminho, então, da atratividade, da fixação de população ativa na Póvoa? Em parte, essas políticas são políticas mais direcionadas aos habitantes que já temos no Conselho neste momento. E não tanto para atrair, mas para fixar e manter? Não tanto para atrair, até porque estão mais relacionadas com pessoas que, por exemplo, há determinados critérios em termos de regulamento que impedem que pessoas que estejam cá há menos de três anos possam beneficiar desse tipo de medidas sociais. Essas medidas são bem mais direcionadas para os nossos habitantes e para necessidades que nós sentimos que existem neste ciclo que estamos a viver, em que tivemos, atravessámos uma pandemia, estamos há quase um ano a lidar com este flagelo que é a guerra e que tem este efeito colateral e que toda a gente compreende e sente na sua vida e que tem estes efeitos devastadores para muitas pessoas que assentem diretamente, mas que depois têm, por exemplo, no que diz respeito à inflação e aos efeitos daquilo que tem sido a progressão da inflação no mundo e, no nosso caso concreto, em Portugal e na Europa, cria dificuldades às famílias muito sérias e as autarquias, na nossa opinião, devem preparar-se o melhor possível para poder corresponder às necessidades destas famílias. Nós temos muitos casos no Conselho da Palma de Lanhoso de pessoas que já não têm, que já começaram a perceber o efeito que têm a atualização da taxa de juros nos seus créditos à habitação, por exemplo, e que não têm condições para poder suportar as despesas essenciais do mês normal. E, portanto, nós temos que estar preparados para corresponder e para encontrar mecanismos que apoiem as famílias mais necessitadas e o tipo de mecanismo que referiu tem mais a ver com essas necessidades. Claro que estamos sempre em discussão interna e em reflexão, de forma a que consigamos estar cada vez mais capacitados e à altura das necessidades das famílias. Mas é um desafio constante, porque aquilo que há meio ano poderia ser considerado como suficiente ou em linha com aquela realidade... Hoje, exatamente, as questões conjunturais também nos obrigam a ter que evoluir em termos de políticas sociais e nós temos feito esse acompanhamento. Um dos fatores que atraem a população é a estabilidade de emprego. E eu pergunto-lhe, nas zonas industriais da Póvoa, se está previsto algum investimento que possa tornar o território mais atrativo ou se até há possibilidade de aproveitar os incentivos do Governo para criar novas zonas industriais na Póvoa do Anjoso? Nós temos um projeto, temos vários, mas temos um que é mais marcante, que é o projeto da Via Circular Urbana, que tem como uma das âncoras, precisamente, a criação de um parque empresarial que poderá ser ou não iniciativa da Câmara Municipal, dependendo daquilo que nós sentirmos da parte dos privados. Se tivermos empreendedores que estejam preparados para assegurar essa infraestrutura e lançar essa oferta, digamos assim, ao Conselho e à região de forma competitiva, de forma apetecível e competitiva, muito bem. Se isso não for possível, a Câmara Municipal assegurará essa infraestrutura, precisamente para garantir essas oportunidades, novos empregos, depois a estabilidade depende das empresas, como é evidente, e do percurso profissional de cada um dentro dessas empresas, mas o necessário o necessário para poder infraestruturar no nosso Conselho um equipamento que permita fazer com que a Paula de Lanhoso esteja no radar dos empresários, isso estamos a fazer e vamos fazer, porque é absolutamente fundamental. A Via Circular, e imagino que queiram falar sobre isso, a Via Circular é a principal meta deste mandato. Nós assinámos há pouco tempo um acordo de execução com a IP, que vai precisamente no sentido de lançarmos o procedimento do projeto da Via Circular e, portanto, existe já um acordo entre as partes que prevê que a verba, os 85% que vão ser assegurados pelas infraestruturas de Portugal estejam assegurados no próximo plano de atividades e orçamento de 2024-2025 e, portanto, o município assegurará os seus 15% do acordo que foi estabelecido. Será uma via para custar entre os 12 e os 15 milhões? Era isso que estava mais ou menos anunciado? Sim, não era isso que estava previsto no início do mandato. Mas agora, recentemente... Exatamente. Agora, com a evolução dos mercados e a evolução dos preços da matéria-prima no mercado, estaremos dentro desses preços e eu espero que haja uma descida, entretanto, e que pelo menos não haja nenhuma subida, mas que haja uma normalização de alguns custos de matéria-prima. Mas sim, está previsto entre os 12 e os 15 milhões de investimento. E a Pauva de Lanhoso, o último grande investimento que teve a Pauva de Lanhoso nesta área foi a requalificação da Estrada Nacional 103, há uns 30 anos atrás. Desde aí, nunca mais a Pauva de Lanhoso foi contemplada com um grande investimento infraestrutural e, portanto, é uma obra muito importante para o Conselho. E é para estar pronto em 2025? É para estar pronto em 2025, em setembro de 2025. É esse o nosso compromisso. Temos um cronograma que vai nesse sentido. E se nada acontecer de irregular, se nada de anormal acontecer durante este período, a minha expectativa e a nossa expectativa é que a obra esteja pronta em setembro de 2025, que é daqui a dois anos e meio. Temos dado já os passos necessários para eliminar algumas etapas. e as coisas têm estado a correr muito bem. E ela vai passar por onde? Ela vai atravessar este val que está aí entre a freguesia de Lanhoso e a freguesia de Galegos e vai desaguar, digamos assim, à Nacional 103 naquele cruzamento da Braval. Aquele cruzamento, quando vem de Braga, tem depois... Aquela curva. Aquela curva que dá acesso ao aterro, ao ecoparque da Braval. E o objectivo é que desagule ali naquele local, uma rotunda que vai ser criada na Estrada Nacional 103 e que permitirá, quando as pessoas abordam a estrada no sentido Braga, para o Vodlanhoso, terem um acesso que traz direto... Que em dois minutos coloca alguém daquele ponto da Nacional 103, aqui no centro da vila. É somente uma das principais vantagens, não é? É. Aproxima-nos muito de Braga, não é? Retira todo o trânsito pesado do centro da vila da Pobre de Lanhoso. Nós hoje, um caminhão de transporte de mercadorias ou outro tipo de transporte público pesado, atravessa a vila... Alguns, por vezes, até criam estragos ali no Largo, na Praça de São José Armando Rodrigues, por desconhecimento. Acontece-nos quase todas as semanas termos problemas desses, por muito que esteja sinalizado, mas os GPS ainda indicam por ali, e, portanto, temos também o objetivo de retirar todo esse trânsito do centro da vila e criar... Primeiro, aliviar o fluxo de trânsito no centro, neste casco urbano. E, segundo, permitir que, por exemplo, quem vem da parte de cima do Conselho de Valdoado não precise atravessar a vila para se dirigir a Braga, se for o caso. Isso faz diferença, como eu dizia há momentos, temos uma interação com Braga muito fluente no dia-a-dia, de profissionais, de pessoas que trabalham em Braga, de estudantes, as instituições, uma ambulância, por exemplo, tem que se dirigir ao hospital, é muito diferente ter que atravessar o centro da Pobla de Lanhoso ou em dois ou três minutos estar já à porta de Braga. Portanto... E, em termos empresariais, vamos ter as empresas mais perto da autostrada. Mais perto da autostrada, porque aquele ponto é exatamente o ponto, em termos de território do Conselho da Pobla de Lanhoso, que está mais perto da autostrada. Aquele é o ponto que está mais perto, portanto, daquele local onde se projeta e vai nascer o Parque Empresarial Conselhia. Até a entrada da autostrada, se não apanharmos muito trânsito ali no centro de Braga, na chamada rotunda do Feira Nova, que era a rotunda do Braga Parque, mas era a rotunda do Feira Nova, se não apanharmos ali demasiado trânsito, estamos a falar de sete ou oito minutos. E isso é uma vantagem? Isso é uma vantagem enorme. O empresário... Eu tenho a vantagem de ser... Eu sou autarca, mas tenho a cabeça de empresário, porque foi muitos anos e continuo a ser empresário, no fundo é a minha profissão. Aliás, é a minha profissão. O empresário faz sempre contas desta forma. Onde está localizada a infraestrutura, de que forma é que eu... Quantos minutos demoro a chegar à autostrada, a quantos quilómetros estou do aeroporto, a quantos quilómetros estou do Porto de Leixões, de que forma me desloco para resolver os meus afazeres no dia a dia. E, portanto, acho muito importante, estrategicamente fundamental, que nós nos posicionemos de forma a sermos atrativos. Uma coisa é colocar um parque empresarial ali junto à Braga, outra coisa seria colocá-lo, não vou falar de nome de nenhuma freguesia, posso ser mal interpretado, mas colocá-lo no extremo oposto, digamos, no Conselho. E falando então um bocadinho em linguagem de empresário, que tipo de indústrias é que seriam então desejáveis para o Conselho da Póvoa? Todas aquelas que fortaleçam a nossa economia local. Mesmo as mais poluentes? Como? Mesmo as mais poluentes? As mais poluentes, que fortaleçam a nossa economia local e sejam compatíveis do ponto de vista ambiental. Eu falo do ponto de vista da economia e das oportunidades que daí possam surgir, é evidente que nós temos critérios para balizar esse tipo de investimento e esse tipo de indústria. E ninguém deseja, como é evidente, ter que pagar esse preço. Portanto, refiro-me ao tipo de indústria que nós já temos no Conselho, que é muito diversificada e que passa a ter condições para poder instalar-se ainda melhor, mais perto, como dizia há momentos, dos serviços que são mais importantes para o dia-a-dia de uma empresa. E também, por sua vez, não sentirem necessidade, porque eu sei que isso às vezes é uma tentação, de poderem procurar noutras paragens as soluções para os problemas que têm do ponto de vista da produção, do ponto de vista da industrialização, porque as empresas também têm os seus processos de crescimento e nós temos que perceber essa realidade das empresas e preparar-nos precisamente para que as empresas não precisem de pensar noutras soluções. Portanto, serão todas aquelas que forem compatíveis com este princípio e com esta filosofia empresarial, digamos assim. Sr. Presidente, justifica-se um investimento, uma revitalização da indústria tradicional povoense e eu olho com particular interesse, por exemplo, para a filigrana da Póvoa de Lanhoso? A filigrana da Póvoa de Lanhoso é uma das marcas identitárias do Conselho. E eu acho que nós temos de fazer tudo aquilo que pudermos para preservar as marcas identitárias do Conselho da Póvoa de Lanhoso, a filigrana, o nosso castelo, a nossa Maria da Fonte, entre outras. Mas estas serão as principais. Nós temos conseguido fazer um trabalho interessante com os filigraneiros, digamos assim. Ainda há pouco tempo estabelecemos um acordo com uma empresa que, na Rua do Carmo, em Lisboa, instalou um projeto muito interessante onde só é vendida a filigrana certificada da Póvoa de Lanhoso e de Gondemar. A Póvoa de Lanhoso tem um papel fundamental na história e no lado empresarial e económico também, mas no lado cultural. Há aqui uma componente cultural e social que é insubstituível no que diz respeito ao papel da Póvoa de Lanhoso no que toca à história da filigrana. A essência e a raiz da filigrana está na Póvoa de Lanhoso. Isso é indiscutível. Por muito que haja quem queira fazer a discussão de uma forma diferente. Mas a verdade tem sempre o mesmo caminho. A essência e as raízes da filigrana estão na Póvoa de Lanhoso. Há outros conselhos que têm um papel importante também na consolidação daquilo que é a imagem da filigrana no país e no mundo até. Viana do Castelo tem um papel muito importante como montra, grande montra da filigrana para o país e para o mundo. E Gondemar eventualmente terá, sei que é discutível, mas é a minha opinião, Gondemar terá um papel muito importante na industrialização da filigrana. Mas são coisas diferentes. Todas elas são importantes. Não se deve menosprezar o papel de cada um destes municípios e o papel importante que eles têm na consolidação da imagem da filigrana. Mas a Póvoa de Lanhoso não tem enfraquecido um bocadinho nestes três polos? Não, não tem enfraquecido porque o papel da Póvoa de Lanhoso é insustituível. E nós conseguimos encontrar na Póvoa de Lanhoso algo que não encontramos em mais nenhum local. O senhor encontra em Travassos e em Sobradelo da Goma oficinas e artesãos da arte da filigrana que vão na terceira, na quarta, na quinta geração. Não encontrei isso em lado nenhum. E, portanto, isso do ponto de vista turístico também, da atratividade turística, também tem um papel importante a desempenhar na nossa oferta turística. Mas não tem só esta componente turística, tem a componente empresarial também, porque há várias famílias que têm toda a sua atividade em torno da filigrana que está, já agora, numa fase de expansão e numa fase de progressão, se lhe quisermos chamar assim, em termos empresariais. E nós, aquilo que temos de fazer é ajudar a criar o contexto do ponto de vista das condições da formação. Nós temos um acordo estabelecido para que possamos, na Pau Badlanhoso, dar a formação necessária aos novos filigraneiros e àqueles que tenham vontade de poder seguir esse percurso profissional. Temos esse acordo estabelecido com uma escola profissional do norte do país, que se vai instalar aqui no nosso Conselho durante o ano de 2023. É assim que está programado. E, portanto, asseguramos nós essa componente e cobrimos essa necessidade, digamos assim, esse é que é o termo, mas temos feito um trabalho muito estreito de cooperação com os filigraneiros que têm sido também, eu diria que, agentes, embaixadores da Pau Badlanhoso, muitos deles. O termo é esse. Ao falar da chegada do ensino profissional aqui à Pau Badlanhoso, dá-nos a oportunidade de fazer um bocadinho o retrato a nível concelhio do ensino. Portanto, o Pau Badlanhoso tem garantido de alguma maneira o ensino até ao nível secundário, mas perdeu recentemente um polo de ensino superior com o ISAB, não é? Há necessidade de atrair à Pau Badlanhoso novos centros de conhecimento, precisamente para garantir esta comunicação estreita com o tecido empresarial e também para dar uma maneira fixar aqui a população jovem? Sim, eu diria quanto maior for a oferta, quanto maior e melhor for a oferta, maiores as probabilidades de nós conseguirmos satisfazer a ambição e a vontade dos mais jovens e não só, mas dos mais jovens relativamente àquilo que seja a sua expectativa de percurso profissional. Aqui é importante também referir que a EPA, a escola profissional do Alto Abo tem tido um papel muito importante nesse aspecto. Não basta a proximidade à Universidade do Minho, no fundo, não basta. Não basta, é importante. É importante, mas não será suficiente. Não é suficiente porque nós estamos cada vez mais também dependentes e necessitados de bons cursos técnicos. e sentimos isso dos nossos empresários, sentimos isso das pessoas também porque há e ainda bem que há cada vez mais licenciados. Aliás, os números ao longo das décadas têm demonstrado que nós somos um país cada vez mais capacitado e cada vez mais formado e preparado em determinadas áreas e ainda bem que assim é, mas isso não resolve todos os problemas da economia. A economia tem vários patamares, digamos assim, e várias necessidades e nós temos que estar preparados para nós, enquanto sociedade, agora não me falo só enquanto autarca, mas enquanto sociedade temos que estar preparados para encontrar as soluções que permitam fazer com que a economia continue a fluir. A escola profissional do Alto Abo tem tido um papel muito importante, muito, muito importante nesse aspecto. mas ainda não desistimos. Aliás, foi uma pena que o ISAB tenha saído da prova de Lanhoso. É evidente que essa responsabilidade não foi da autarquia, da altura, não é disso que se trata, como é evidente, tem a ver com, estamos a falar de um projeto privado e, portanto, na iniciativa privada procura-se as soluções, as melhores soluções onde elas existam. O ISAB, neste momento, está instalado em Amarx e, segundo sei, as coisas têm corrido bem, mas estamos a trabalhar, eu não posso revelar agora, por enquanto, muito mais do que isto, mas estamos a trabalhar para voltar a ter ensino superior na Pauva de Lanhoso. E eu diria que existe uma probabilidade considerável de voltarmos a ter ensino superior na Pauva de Lanhoso nos próximos anos. é evidente que o papel da autarquia não é central, mas o papel da autarquia é também o de ajudar a criar um contexto e criar as condições para sentar à mesa vários agentes que possam fazer um caminho que os ajude a alinhar pontos de vista. O papel de intermediação, no fundo, não é? E, portanto, essa junção de vontades, isso sim, depende do Conselho, depende da autarquia. Será uma instituição pública ou mais um investimento privado? Privado. A acontecer será privado. E, portanto, nós temos feito esse trabalho desde o início do mandato. E a expectativa, a nossa expectativa é positiva e ainda na semana passada tivemos algumas novidades sobre isso. Portanto, é evidente que o nosso tempo às vezes não é o tempo das empresas e vice-versa, mas é importante nós estarmos pelo menos à mão de semear para ajudar a resolver os problemas que possam surgir e as dificuldades que possam ir surgindo e nós temos feito esse trabalho. Se o resultado vai ser exatamente aquilo que nós desejamos, bom, eu espero que sim, mas depois já há de haver um momento em que isso não depende de todos nós. E as instalações vão sempre no centro da pólvora? Isso ainda não é certo. Nós temos instalações no Conselho que estão desaproveitadas, por exemplo, em Gerardo do Minho, as antigas instalações do ISAB, que pertencem a uma entidade bancária, estão há muitos anos sem utilidade. E, portanto, é uma boa oportunidade. Seria uma boa oportunidade. E será para áreas em que as empresas citam falta de mão de obra especializada ou de conhecimento? Não necessariamente. E esse papel é mais da escola profissional do que propriamente de algum instituto de ensino superior que possa vir para a Pauva de Lanhoso. Mas o objetivo também não passa necessariamente por sintonizar as duas coisas, porque isso era querer o melhor dos dois mundos. Essa era a fórmula perfeita. Se nós conseguirmos trazer novamente o ensino superior para a Pauva de Lanhoso, sendo ou não de áreas, seria o ideal, mas sendo ou não de áreas onde estejamos mais para as quais estejamos mais vocacionados em termos de tecido empresarial concelhio. Bom, isso sendo importante não é o mais importante. O mais importante seria de facto conseguirmos reintroduzir essa dinâmica que traz o ensino superior a um concelho. Que como sabemos é muito importante também no reforço da economia local. Tem uma importância muito grande em tudo o que tem a ver com hotelaria, com restauração, com com a dinâmica que está associada a tudo o que é o dia-a-dia de uma universidade e de um instituto de ensino superior. E nós que já soubemos o que isso é, porque já durante vários anos tivemos essa realidade, sabemos agora a falta que faz e a utilidade, a importante utilidade que teria para o concelho. Um concelho que nunca tenha passado por essa experiência não lhe sente a falta, porque nunca o teve. Nós já o tivemos, portanto, temos também esse barómetro que nos ajuda e que nos estimula ainda mais a bater-nos por isso. E eu tenho a convicção que vamos conseguir fazê-lo. Sr. Presidente, a Câmara Municipal da Pópolis de Anioso atribui anualmente bolsas a estudantes do ensino secundário e também do ensino universitário. Eu pergunto, vocês têm, sentem na prática a benevolência deste subsídio ou sentem que estão a ajudar estudantes que depois vão embora para o outro concelho e vão utilizar aquilo que aprenderam noutras paragens? Essa possibilidade existe, sim. A essência da medida passa essencialmente, passa principalmente e essencialmente, por apoiar as famílias que noutra circunstância não teriam condições de poder ajudar os jovens a poderem seguir o seu percurso em termos de ensino e de formação. Essa que é a essência da medida. Depois, o mundo, nós estamos aqui e estamos à distância de duas horas de Paris e de uma hora de Madrid e pouco mais do que duas horas de outras capitais da Europa e é cada vez mais frequente percebermos que há pessoas que se deslocam com facilidade e que conseguem encontrar oportunidades profissionais longe do seu país natal, não só da sua terra natal, mas do seu país e, portanto, isso é... Não é esse o nosso objetivo, como é evidente, mas também compreendemos que as pessoas depois têm que procurar realizar-se profissionalmente e serem felizes profissionalmente onde isso for possível. E, portanto, não está subjacente à medida. O nosso objetivo é apoiar as famílias que mais necessitem e que não tenhamos nenhum jovem que deixe de estudar por essa razão. Aliás, foi precisamente tendo em conta esse objetivo que nós, na última reunião de Câmara, aprovámos uma medida que passa o cálculo de 85% do IAS para 90% do IAS, para atingirmos mais famílias, para alcançarmos mais famílias que possam ter essa necessidade e o regulamento, nós estamos em pleno processo de revisão do regulamento para corrigir algumas medidas, como, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, um agregado familiar que tivesse duas pessoas na mesma circunstância e que uma estivesse no ensino secundário e outra no ensino superior só atribuía uma bolsa, normalmente aquela que ajudava mais aquele agregado familiar. Mas depois podíamos ter uma situação de ainda maior injustiça. Imagina um agregado familiar que tem gêmeos e que faça um percurso académico semelhante. Não faz sentido termos um regulamento que permita a atribuição de uma bolsa e de outra não. E, portanto, vamos eliminar essa injustiça, que nos parece de facto uma injustiça, para podermos chegar a mais famílias e o alcance desta medida ser ainda maior e a utilidade, porque é disso que se trata sempre ao fim do dia, é a utilidade que tem para as famílias ser ainda maior. E está em pleno processo de revisão ao regulamento que permitirá atribuirmos, continuarmos a atribuir bolsas, mas de uma forma ainda mais abrangente e que seja mais, que ajuda ainda mais quem é mais preciso. E falando ainda de ensino e falando de escolas, em que estado é que se encontrou o Parque Escolar aqui no Conselho da Póvoa? O que é que seria preciso fazer neste momento? Nós decidimos no início do mandato fazer logo um levantamento sobre o Parque Escolar e em junho do ano passado levámos à reunião de Câmara, sim, da Assembleia Municipal também, à aprovação de um financiamento que previa e prevê o investimento de 700 mil euros em várias pequenas, umas pequenas outras maiores, mas requalificações de vários equipamentos ligados da área do ensino, de vários equipamentos de ensino no nosso Conselho, que tínhamos intenção de poder executar ainda no verão do ano passado. Por que é que isso não foi possível? Porque o visto do Tribunal de Contas demorou muito mais tempo do que aquilo que nós esperávamos, embora tivéssemos tentado medir também quanto tempo poderia demorar a emissão do visto, mas, aliás, puxámos a nossa reunião da Assembleia Municipal para início do mês de junho, que tradicionalmente era no final do mês de junho, puxámos para início do mês de junho para ganhar um mês, mas, mesmo assim, o visto só chegou no mês de setembro. E, portanto, desde aí tivemos de lançar todos os procedimentos. Temos já algumas intervenções que estão a ser executadas e temos uma em concreto que é muito importante e que não entra neste âmbito, que tem a ver com a requalificação da escola secundária, que foi acordada e negociada entre o município da Paula Lanhoso, a Associação Nacional de Municípios e o Ministério da Coesão, a integração na listagem de escolas a intervencionar no âmbito do acordo que foi estabelecido entre a Associação Nacional de Municípios e o Ministério da Coesão Territorial porque é um equipamento que já tem, veja, eu tenho 45 anos e foi eu que estriei como aluno aquela escola. Nunca mais teve uma intervenção de fundo. Portanto, estamos a falar de uma escola que tem cerca de 30 anos e, portanto, precisa de intervenções mais profundas do que as restantes escolas e está previsto e assegurado através precisamente desse acordo que foi alcançado e que vai garantir intervenção nas centenas de escolas no país. Olhando agora para a cultura, a Câmara Municipal da Paula Lanhoso lançou o programa Povoarte que é uma forma de projetar um património do Conselho fora de portas. O primeiro ano teve a Maria da Fonte como epicentro já acabou e eu pergunto se surtiu os efeitos necessários ou o que pretendiam? Eu diria que sim porque todo o trabalho que nós possamos fazer em torno daquilo que simbolicamente é importante para o Conselho da Paula Lanhoso terá necessariamente um resultado que se vai sentir ao longo do tempo. Há medidas noutras áreas na área da cultura também, mas há determinadas áreas em que o resultado das medidas é mais imediato. na área da cultura há obrigatoriamente a necessidade de darmos tempo ao tempo para que as coisas possam ganhar corpo e ganhar forma. O Povoarte tem um excelente projeto que teve durante o ano passado o tema da Maria da Fonte como tema central. Dar-lhe só um exemplo. Nós temos a estátua da Maria da Fonte que está nesta rotunda aqui junto à Praça em Germano Rodrigues e que nos faz companhia aqui também. E que nos faz companhia exatamente esta estátua que nos acompanha nesta entrevista mas temos uma estátua original da Maria da Fonte que esteve durante muitos anos exposta também aqui no centro da vila e que esteve depois também demasiados anos arrumada escondida nos armazéns da Câmara Municipal que esteve em vários locais mas o último local era ali no armazém da Câmara Municipal e portanto e nós entendemos que essa estátua merecia até por ter sido por ser a original ser a primeira merecia outra dignidade outro trato e outra visibilidade. Aquilo que decidimos ano passado foi instalar essa estátua na freguesia de Fontarcado que é como sabemos de onde nasceu o movimento da Maria da Fonte portanto é a terra da Maria da Fonte e levámos a estátua para Fontarcado instalámos-la num local ali junto à igreja num local central que lhe dá a tal visibilidade e a tal dignidade que nós achamos que deve ter esta figura que tem esta importância para nós a Maria da Fonte e que tem para nós e para o país o hino da Maria da Fonte é o segundo hino nacional muitas pessoas não sabem isso é o hino das forças armadas o hino da Maria da Fonte é o hino oficial das forças armadas e é o segundo hino nacional portanto a Maria da Fonte não só do ponto de vista simbólico mas também do ponto de vista daquilo que transmite em termos de valores para o português comum mas para as novas gerações também tem eu diria que tem uma missão importante tem ainda hoje uma missão importante e portanto todo o trabalho que nós possamos fazer em torno de uma figura como a Maria da Fonte será sempre um trabalho inacabado o povo arte teve essa essa componente e esse condom de projetar ainda mais a imagem da Maria da Fonte mas eu diria que é foi mais um episódio em todo o trabalho que nós temos a fazer em torno da imagem da Maria da Fonte assim como em torno da imagem de outras personalidades outras figuras do nosso conselho sim porque depois está previsto por exemplo o castelo não é? trabalhar o castelo castelo anonçalo sampaio e outras e depois outros temas que vão ser abordados explorados e projetados nós temos como dizia também há momentos uma localização estrategicamente importante porque estamos muito próximos da cidade mas também estamos aqui à porta do interior um dos projetos que nós temos para este mandato é criar um centro editativo de território ali junto à Rotunda do Ouro na Estrada Nacional 103 que será também uma porta de entrada para o Jerez isso está já discutido com a CCDRN estamos à procura das melhores fontes de financiamento para isso temos o projeto já desenvolvido já fechado projeto muito interessante muito bonito e que permitirá precisamente introduzir estas marcas identitárias mas também do ponto de vista social do ponto de vista cultural do ponto de vista turístico do ponto de vista a todos os níveis de todos os pontos de vista vai ser importante termos ali um espaço onde as pessoas possam dirigir-se e perceber o que é a povo de Linhoso onde chegaram que tipo de território tem pela frente claro que estamos a falar de um equipamento que vai ter um cariz super municipal nestas coisas nós também temos que posicionar-nos de forma a tornar os projetos mais apetecíveis não é? e mais abrangentes nomeadamente a quem os financia também mas sem nunca retirar o objetivo muito concelhio que temos relativamente a esse projeto e portanto a todos os níveis do ponto de vista gastronómico também do ponto de vista das tradições nós somos um concelho que tem muito para oferecer e que tem raízes muito profundas naquilo que é a história da região do país também mas da região e temos sentido muito isso na dinâmica neste período pós-pandémico na dinâmica que tem surgido por exemplo nos fins de semana gastronómicos onde fazemos um trabalho importante com o turismo porto e norte que tem também desenvolvido na região algumas ideias que eu acho que são muito bem conseguidas e aliás o turismo porto e norte tem uma pessoa que é o Luís Pedro Martins que faz um excelente trabalho e que é um grande conhecedor dessa área e que tem sido um parceiro importante para nós também portanto do ponto de vista turístico também temos feito esse caminho e a pova de Lanhoso tem uma há um fator adicional que faz da pova de Lanhoso um conselho único é que é o primeiro conselho do distrito onde existe uma grande rumaria em cada ano civil o São José 19 de Março é a primeira grande rumaria do distrito e portanto surge numa fase em que as pessoas estão sempre nessa fase estão sempre com muita vontade muita sede de festa de rumarias de sair de fazer coisas diferentes que durante o inverno normalmente é mais difícil de fazer e portanto essa é também uma grande oportunidade para nós de termos uma oferta que permita e que atraia turistas à pova de Lanhoso e que faça com que as festas também sejam ainda mais especiais para nós elas são especiais para nós são as nossas festas e são essencialmente dirigidas aos nossos habitantes à nossa população mas como é evidente nós fazemos o necessário para atrair pessoas de fora do concelho que têm muitas vezes a primeira oportunidade de conhecer a pova de Lanhoso voltando um bocadinho atrás falávamos há bocadinho da via circular urbana senta-nos mais um pouco no investimento no centro da vila a pova está a precisar agora aqui de um parque de estacionamento no centro está está e nós estamos nós temos isso programado projetado e está mesmo a dias de ser iniciado ali junto ao continente mas mas eu não sei se está porque porque muitas vezes nós também e contra mim falo nós temos o hábito de queremos estacionar o automóvel quase à porta do objetivo que temos e uma das e uma das dores de parte dores de crescimento não é dores de parte dores de crescimento de qualquer concelho passa precisamente por percebermos que à medida que nós vamos crescendo isso torna-se cada vez menos possível não é? portanto nós temos muito espaço para estacionamento ali na zona do Pontido na zona do Largo da Feira e temos zonas de estacionamento no Casco Urbano também vamos ter agora uma zona uma área para estacionamento junto ao continente com cerca de 150 quase 150 lugares de estacionamento também mas a tendência será naturalmente nós termos de encontrar soluções muitas destas coisas não estão nada está por inventar neste aspecto basta olharmos para aquilo que acontece nas cidades portanto nas cidades a tendência foi ao longo dos anos de encontrarem terem de encontrar soluções diferentes para as pessoas poderem resolver os seus afazeres no dia a dia e terem de encontrar soluções de estacionamento do género destas que nós agora vamos precisar idealizar para a Pobla Lanhoso no nosso caso o que estávamos a fazer é mais um passo no sentido de depois pensarmos o estacionamento no centro da vila de outra forma talvez com outro custo não é? talvez com outra fiscalização também mas isso a seu tempo porque uma das coisas que também ajuda qualquer comunidade e neste caso qualquer conselho a seguir o caminho do progresso e do desenvolvimento é precisamente a organização a ordem pública não é? a forma como gerimos o espaço público e nós já temos dado sinais neste mandato e este executivo e este presidente de Câmara tem dado sinais neste mandato penso que as pessoas já perceberam esses sinais de gostarmos de ter um espaço público bem orientado bem organizado bem zelado não é? o brilho no espaço público para mim é muito importante o brilho na Câmara Municipal nós podemos não ter muito dinheiro para fazer certas coisas mas no primeiro ano tivemos pelo menos os meios suficientes para poder dar outra dignidade ao espaço público no nosso concelho ter uma boa sala de visitas para quem chega eu acho que é importante isso também as pessoas chegarem a uma terra nós quando vamos por aí abaixo pelo país abaixo também fazemos esse exercício quando vamos a um concelho qualquer entramos no concelho e gostamos ou não gostamos daquilo que vemos isso também é importante é a nossa imagem temos de trabalhar as duas coisas temos de trabalhar o que é estrutural para o futuro do concelho mas também temos de trabalhar aquilo que é a imagem que as pessoas têm da palavra de lanhoso tudo isso ajuda a tal consolidação da ideia de povo de lanhoso que nós queremos ser uma última questão então para perguntar como é que a autarquia tem encarado a transferência de competências em determinadas áreas em várias áreas em particular se calhar na saúde e se esta transferência de competências tem vindo acompanhada do necessário pacote financeiro nós assinamos o autotransferência da saúde muito recentemente foi um processo complicado de negociação de braço de ferro por vezes fomos convidados várias vezes a assinar o autotransferência e declinamos gentilmente esse convite várias vezes porque ainda não estávamos suficientemente confortáveis para poder assumir essa responsabilidade e portanto eu disse isso várias vezes ao ACES à ARS ao Ministério da Saúde mais do que transferir essa competência era importante que nós tivéssemos a certeza do passo que estávamos a dar que não estávamos a representar o Conselho os nossos habitantes e aquilo que interessa mesmo na delegação de competências que muitas vezes é pouco discutido mas pelo menos aquilo que me interessa e que interessa ao Executivo Municipal em que medida aquela delegação de competências vai servir para aprimorar para melhorar a prestação daquele serviço à população é isso que devia ser discutido muitas vezes e não é na educação o ano passado dia 1 de abril assumimos as competências na área de educação as coisas têm corrido muito bem na ação social poderíamos ter remetido para o final do ano de 2022 e agora até surgiu a oportunidade de prolongar ainda mais uns meses para março se não estou enganado a assunção dessa competência por parte dos municípios mas não o fizemos assumimos dia 1 de abril de 2022 a competência na área de ação social e também as coisas têm fluído com naturalidade tivemos um pouco mais dificuldade na área da saúde mas chegámos finalmente a um entendimento e portanto alcançado esse entendimento assinámos o auto transferência com o seu ministro aliás este ministro da saúde também é um é para nós um fator a ter em conta porque a confiança entre as instituições e a confiança que nós temos nas pessoas que representam essas instituições também fazem diferença nas nossas decisões o fator confiança faz diferença em tudo na vida neste não poderia ser diferente portanto assinámos o auto transferência temos durante o mês de fevereiro alguns aspectos algumas arestas a limar porque a plena assunção das competências na área da saúde acontece a partir de 1 de março portanto algumas arestas a limar temos essa garantia da parte dos agentes envolvidos e temos sobretudo a vontade e a intenção de assegurar que a prestação do serviço as condições para a prestação do serviço sejam progressivamente e tendencialmente melhores do que foram sendo ao longo dos anos porque o centro de decisão passa a ser municipal e portanto a capacidade de resposta e de resolução dos problemas também passa a ser diferente o que é compreensível não é uma crítica para ninguém mas naturalmente a ARS ou a SES tem um distanciamento do contexto diferente daquilo que nós temos e essa é a grande mais-valia da delegação de competências é tornar os serviços mais eficazes mais capazes e mais preparados para dar resposta às necessidades das populações e esse é o nosso foco a contrapartida financeira não está totalmente conseguida e não está totalmente conseguida porquê? e aí falo de todas as áreas porque as comissões de acompanhamento necessariamente vão fazendo reportes daquilo que é não o que estava projetado mas a realidade e portanto essa realidade faz com que nós tenhamos que fazer acertos acertos a par e passo olha o exemplo da ação social em que fizemos correções naquilo que era a previsão inicial foi totalmente assegurada pelo Ministério competente e portanto nós temos essa reposição na área da educação também vamos ter a mesma reposição mas não foi por essa razão que o serviço foi menos eficaz ou menos ou prestado de uma forma menos competente ou menos ou que tenhamos estado menos à altura dos desafios em cada momento isso tem de estar sempre assegurado e esse pressuposto tem de estar sempre assegurado independentemente de no pacote financeiro estarmos totalmente salvaguardados em determinado mês ou em determinado momento até porque temos a confiança precisamente e a prática já o diz de termos conseguido as correções necessárias assim que surgem as oportunidades de o podermos fazer e portanto quando estão pessoas de bem envolvidas nos processos não pode ser de outra forma e é assim que tem acontecido e é assim que vai continuar a acontecer de certeza sem dúvida chegamos então ao fim de mais um palavra de presidente agradecemos ao presidente da Câmara da Pobre Lunoso Frederico Castro por esta conversa que também pode ser lida no Diário do Minho a nós resta-nos despedir-nos até uma próxima oportunidade obrigado até uma próxima muito obrigado muito obrigado